Ora, muito boa tarde. Obrigado por estarem presentes e é com muita honra que eu aceitei o convite da Emília Ferreira, a diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, para fazer esta palestra, não é? Que eu tenciono que seja curta, mas duvido que isso vá acontecer. Raramente isso acontece. E então, agradeço a vossa colaboração e a vossa participação. Eu espero que, acima de tudo, seja uma palestra que traga algum desassossego, algumas certezas que nós temos hoje em dia, não é? Porque estamos a viver momentos em que a parte técnica da arte já foi quase que totalmente eliminada dos currículos escolares. Portanto, estamos a passar por uma espécie de esquecimento eterno de como é que se fazia arte no passado, do qual eu sou muito crítico, desse esquecimento, não é? E então, a sessão de hoje vai ser relativa ao uso ou não de dispositivos ópticos na arte antiga. E eu queria deixar já algumas notas que eu considero particularmente importantes. Eu não morei no passado. Eu não estava no passado para ver. É claro que tudo o que vai ser dito aqui neste vídeo vai ser uma interpretação feita a partir do presente, não é? Sobre o que é que aconteceu no passado. Nós não estávamos lá para ver. Nem eu, nem ninguém. E queria deixar isso já bem claro. Que a informação que nós temos da arte do passado é extremamente limitada e muito provavelmente foi manipulada, foi adulterada, foi apagada. Nós não sabemos o que é que estava a acontecer de antes. Então, eu vou começar com algumas notas de uma ciência que muito influencia, talvez por ser uma pseudociência, e que é a ciência da psicologia. E então, eu gostaria de começar... É assim, antes de chegarmos ao paraíso, não é? Vocês vão ter que assistir ao Dante, a descer aos infernos, antes de conseguirem encontrar-vos vocês as belas Beatrizes. Portanto, vai ser uma viagem em que iremos descer ao mais fundo dos infernos e depois iremos subir ao píncaro do paraíso, não é? Até eu vou começar por mostrar-vos algumas imagens que eu considero essenciais. A sessão de hoje vai decorrer em várias partes. Portanto, há uma parte inicial. Depois iremos falar... Vamos começar primeiro com a parte da psicologia. E o que é que determina, na minha opinião, e eu não estou a basear minhas opiniões apenas, fui buscar académicos dos mais elevados, do maior nível, o que é que determina a nossa leitura hoje em dia da realidade? Eu penso que a psicologia tem muito a dizer sobre esse campo. Depois de falarmos da psicologia, iremos saltar para o que está a acontecer hoje em dia, em termos sociológicos. Portanto, as interpretações de arte que são feitas pelo modernismo e o pós-modernismo. Eu não percebo em que cultura é que estamos. Acho que ninguém o entende. Mas iremos falar das interpretações correntes. E depois sim, iremos olhar para obras de arte antigas. Então, vamos a isso. Eu gostaria muito agora de partilhar convosco algumas imagens. A primeira de todas é uma imagem de um livro, um livro muito importante, que foi escrito por Andrew Green. Portanto, não é um livro, essencialmente é uma coletânea. Mas Andrew Green criou um conceito que se chama Mãe Morta. The Dead Mother. E antes de nos debruçarmos mais sobre este tipo de conceito, eu gostava de dizer que nós, hoje em dia, vivemos numa cultura que sofre muito de uma doença, que já agora vou dizer devagarinho, que é a nusugnosia. A nusugnosia é a incapacidade de reconhecer que estamos doentes. Portanto, eu vou começar com a obra de Andrew Green, que tem a ver com o mundo em que vivemos hoje em dia. E como estamos a analisar a arte do passado, relaciona-se muito com o que estamos a viver agora no presente. Portanto, a nusugnosia, a nossa incapacidade de sabermos que estamos doentes. Ora, uma característica de todas as sociedades é criar o que se chama um paracosmo. O que é um paracosmo? Um paracosmo é um mundo imaginário, altamente detalhado, mas totalmente imaginário. Por exemplo, a esmagadora maioria das religiões são paracosmos, que têm histórias extremamente meticulosas, que passam por factuais, e, no entanto, é altamente debatível que algum daqueles mitos alguma vez aconteceu, não é? Portanto, são paracosmos. E então vamos começar pelo nascimento do bebê. Isto vai ser uma autêntica viagem pela história do mundo desde que nascemos até aos momentos atuais. Então, o bebê começa por ser expulso do paraíso. Querem nascimento mais traumático do que o nascimento humano? Não acho que exista. Portanto, o bebê expulso é literalmente um corpo que é ajetado pela mãe, literalmente, e depois o que acontece é que, mais tarde, a mãe nem sempre cumpre as funções que o bebê quer. Estão a entender? Portanto, o bebê é expulso do paraíso, porque enquanto o bebê está no útero, não tem problemas. Está quentinho, está protegido, está abraçado pelo próprio corpo da mãe, está incluído no corpo da mãe. Há uma fusão entre o bebê e a mãe. É um paraíso mesmo. Mas depois o bebê é ajetado para fora, sente dor, passa frio, e piora. A mãe nem sempre, nem sempre, obedece. Portanto, o bebê está frustrado. E não esquecer que esta frustração, esta frustração é terrível, porque o cérebro humano consome 35% de toda a energia, as calorias, 35% das calorias que nós gastamos vão diretamente para o cérebro. É uma questão de vida ou de morte. Que tipo, que tipo de pensamento é que vamos estruturar? Então, o bebê, como eu estava a dizer, está frustrado. O bebê é obrigado a rejeitar a mãe para criar o seu eu. Portanto, o self. Então, o Andre Green veio com o conceito espetacular de mãe morta. Quem são as mães mortas? As mães mortas são a grande maioria das mães. As mães mortas são mães que são narcisistas ou paranoicas. São mães que não estão psicologicamente nem emocionalmente disponíveis para servirem de porto seguro, não é? Deporto seguro para o bebê. São mães que passam a sua própria ansiedade para o bebê. Ah, já agora. Isto vai ser o que nos vai acontecer durante esta sessão. Eu espero não vos aborrecer mortalmente. Mas se tudo correr bem, nós iniciamos acordados e gradualmente iremos adormecer. Portanto, bons sonhos para quem for dormir durante esta palestra. Então, houve uma psicoterapeuta muito importante chamada Melanie Klein que também criou o conceito do seio mau. Segundo ela, e infelizmente o Freud nunca prestou muita atenção às teorias de Melanie Klein, o que é uma pena, porque Melanie Klein era uma grande fã de Freud, mas segundo ela, o bebê considerava a mãe como um par de seios apenas, portanto, uma espécie de fetiche, não é? Porque o bebê não tem noção da mãe no seu conjunto, no início. É apenas a questão do seio que conta mais. E então, quando a mãe se porta bem, quando a mãe faz o que o bebê quer, a mãe é o seio bom. Quando a mãe não se porta bem, quando a mãe não faz o que o bebê quer, quando a mãe está a dormir, mas o bebê tem fome, por exemplo, ou o bebê tem dor, mas a mãe não entendeu ou não sabe como curar essa dor, a mãe transforma-se num seio mau. Eu estou a usar aqui uma escultura espetacular, que já agora vou-vos mostrar o nome, portanto, é por Francis Willoughby, que representa exatamente esta questão do seio mau. E depois temos o psicanalista mais importante da história, porque foi quem criou a psicanálise. Ele era neurologista, praticamente, mas foi nas teorias psicanalíticas que ele se destacou mais, que é o Freud. E depois já vão perceber o que é que isto tem a ver com arte. E o que é que tudo o que estamos a falar agora tem a ver com a história da arte. Já lá chegaremos. Eu disse-vos, o Dante tem que descer aos infernos para subirmos ao paraíso. Então, o Freud descreveu dois tipos de energia que existem no ser humano e que são opostas, são antagónicas, que é o libido e o destrudo. O libido é o oposto do destrudo. O libido gera-se quando um outro psicólogo chamado Donald Winnicott, o que Donald Winnicott disse, que é quando o bebê tem uma mãe que é boa que chegue. O que é que é o libido? O libido não só é a pulsão sexual, não é como é o termo associado hoje em dia, em português corrente, mas também tem a ver com a pulsão pela vida. Ou seja, o libido representa a necessidade que os seres humanos têm de criar e de criar algo de bom, algo de positivo, algo vivo. Mas há uma força oposta que se chama destrudo. O destrudo é a consequência de termos aquilo que a Melanie Klein definiu como um seio mau ou que o Andre Green definiu como a mãe morta. A mãe morta continua a rejeitar a criança, não é? A mãe morta é narcísica, é paranoica, é abusiva e continua a expulsão do parto, simbolicamente. Continua a expulsar a criança. Este abuso tem de ser intergeracional. Portanto, mães mortas dão origem a dezenas de gerações de mães mortas que se seguem a seguir. Porquê o termo mãe morta e não o termo pai morto? Bom, a razão principal tem a ver com o facto de que o bebê quando é muito pequenino a mãe é muitíssimo mais importante do que o pai. Isso depois desaparece mais ou menos a partir dos dois anos de idade, não é? Três anos em que o pai e a mãe tornam-se praticamente iguais em termos de importância e depois há até uma altura na adolescência que pode inverter o papel. Mas em termos de bebês pequenos sem dúvida nenhuma que são as mães que têm o papel mais importante devido ao amamentar, não é? As mães à moda antiga. Eu não sei se estas teorias não irão dissolver-se com a questão do biberon. De qualquer forma, nós estamos agora a entender que há duas forças antagónicas no ser humano. Tudo o que eu disse aplica-se às civilizações. Tudo. são duas forças antagónicas. Temos o libido e temos o destrudo. Uma gera vida ou outra gera morte. Pronto. Então vamos continuar com uma questão que eu considero muito importante que é o bebê quando percebe que a mãe é morta eu gosto muito desta expressão do André Green a mãe morta quando o bebê percebe que a mãe é morta o bebê rejeita a mãe. Já agora esta rejeição tem que acontecer sempre mesmo em relações saudáveis porque se o bebê não rejeitar a mãe gera-se um fenómeno de fusão que é extremamente doentio em que a mãe e o filho não se desligam e não nasce um novo adulto não nasce um indivíduo não é? Portanto esta rejeição é importante mas é muito mais violenta é muito mais perigosa e é muito mais doentia no caso de uma mãe morta. Então o bebê rejeita a mãe e ao rejeitar a mãe vai ter de lidar com uma escolha e esta escolha vai ser extremamente dolorosa para a criança é uma escolha que tem muito a ver com esta questão de lidar com a realidade. Então há três grandes escolas artísticas se nós pudermos reunir tudo o que existe em termos de história de arte e agrupar em três grupos e já agora este agrupamento aplica-se a indivíduos também. Tudo o que eu estou a dizer pode ser alternado tanto podemos falar de indivíduos como fenómenos de massas está bem? Não faz diferença nenhuma. Eu escolhi as temáticas de propósito para serem relacionáveis. Então há três grandes escolas de arte onde a história da humanidade temos as academias psicóticas temos as correntes narcísicas e temos finalmente o experimentalismo esquizoide. Ora eu vou definir de seguida a que é que correspondem cada um destes três movimentos. Estes três movimentos que são movimentos doentes atenção são movimentos que nasceram de mães mortas são sociedades de mães mortas são sociedades em que não se valoriza o bebê não se valoriza o indivíduo não se valoriza e então gera-se esta doença. Então vamos começar com as academias psicóticas. A psicose é uma tentativa de reentrar no útero portanto muita da psicose é claro que eu estou agora a generalizar não é? Mas a ideia da psicose é o bebê nós portanto nós se escolhermos a via psicótica expandimos-nos 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 até nos tornarmos no próprio universo. Estão a entender? Portanto no caso da psicose nós fundimos-nos com o mundo eu fico igual ao mundo eu sou o mundo o mundo é eu uma espécie de faz lembrar um bocado aquela teoria de Gaia com bilhões de cabeças portanto isto são teorias doentes não é? São teorias que não distinguem entre o eu e o outro não distinguem entre o eu e o mundo que nos cerca psicologicamente isto é muito perigoso é o caminho da psicose a ciência a religião a nação tudo isto são psicoses portanto eu vou ter que me explicar porque eu sei que acabei de dizer algo extremamente controverso mas a religião é psicótica porque tem a ver com o indivíduo o indivíduo o eu é definido por pertencer a um grupo portanto o indivíduo deixa de existir e passa a ser um crente um crente de um grupo muito maior não é? no caso da psicose então há uma dissolução do eu do self é que ele se chama uma identidade difusa não há conceito de eu o que a minha igreja me diz eu vou cumprir o que o meu pastor me disser eu vou obedecer portanto isto é uma psicose há uma fusão com o grupo e com os movimentos de grupo vou para relembrar é uma tentativa de reentrar no útero o que nós queremos quando escolhemos o caminho psicótico é reentrar mesmo no útero é estarmos protegidos é estarmos envolvidos por algo que é semelhante a nós e que não nos ataca é o tribalismo e tenho uma tenho uma notícia de última hora o conceito de nação ou nação-estado como existe hoje em dia é uma invenção do século XIX quanto antes do século XVIII não anterior a isso é um conceito totalmente psicótico nunca definiu a história da humanidade e foi uma invenção recente quando nós inventamos uma bandeira vamos pintar uma bandeira e a seguir vamos matar milhões de pessoas numa guerra por causa dessa bandeira é uma psicose quando nós inventamos um deus ou uma deusa ou um conjunto de deuses e a seguir vamos matar todas as pessoas que não acreditarem nesse deus é uma psicose são tribalismos a própria ciência e esta é a coisa mais polémica que eu estou a dizer até agora até agora apenas lembrem-se que estamos no inferno de Dante não é? já iremos subir ao paraíso a própria ciência pode ser considerada como um fenómeno psicótico porquê? porque o objetivo da ciência é que nós um pequenino fragmento do universo prestem atenção nós um pequeníssimo fragmento do universo temos a pretensão de entender o universo todo nós pequeninos vamos expandirmos tanto que englobamos o universo isto é um fenómeno puramente psicótico as grandes construções das nossas civilizações a ciência a religião e as nações são psicóticas são fenómenos psicóticos eu gostaria de dizer que a academia psicótica no âmbito da arte criou pinturas absolutamente espetaculares temos aqui um exemplo já agora vou-vos mostrar o nome para depois mais tarde poderem procurar do Albrecht Altdorfer que é a Batalha de Alexandre em Issus é incrível este tipo de pintura será que ele usou dispositivos ópticos ou não para pintar esta imagem? é claro que não portanto nós estamos a falar de um período em que se sabia pintar e não só se sabia pintar a partir da realidade como também se sabia pintar a partir da imaginação tudo isto que está aqui vou-vos mostrar detalhes são imagens semirreais mas também semirimaginadas uma coisa que muitos historiadores de arte hoje em dia tendem a esquecer-se quando fazem a análise das pinturas do passado é que as pinturas eu atrevo-me a dizer que até o século XIX e finais do século XIX e eu diria mesmo até arriscaria até dizer até o século XX as pinturas nunca tiveram a pretensão de serem hiperrealistas as pinturas eram idealizadas era acima de tudo um poema visual portanto as pinturas eram poemas estão a entender e claro que isto é espetacular portanto eu estou-vos a mostrar detalhes desta grande pintura obviamente que não são pinturas realistas são mais espetaculares que a própria realidade e vamos agora olhar para a cena de batalha ela mesma obviamente que nada disto foi pintado com projeção é óbvio todos estes soldados todas estas flechas todos estes estandartes foram pintados a partir da imaginação ou usando um pequeno modelo e depois repetindo indefinidamente para criarmos estas movimentações incríveis de grupo portanto eu vou voltar à imagem inicial para terem uma ideia de que cinco séculos atrás não havia sequer essa preocupação de estar propriamente a projetar imagens e nisso eu sou muito crítico das teorias do David Hockney portanto The Secret Knowledge que foi um livro que ele publicou e também um conjunto de vídeos que podem ver no Youtube já agora sugiro que vejam porque há lá coisas muito interessantes não é? eu acho que o Secret Knowledge foi relevante mas contém erros que eu considero craços já iremos falar sobre alguns desses erros portanto uma pintura absolutamente espetacular que notoriamente foi pintada a partir da imaginação em conjunto com a memória claro é possível que o pintor tivesse visto alguma cena de batalha ao vivo isso já não sei mas notoriamente isto não é uma imagem projetada não é? portanto ele não tirou nenhuma fotografia não havia fotografia e também não usou nem câmaras escuras nem câmaras lucidas porque na altura não daria para fazer esse tipo de trabalho durante uma guerra e volto a repetir as imagens são poéticas não são realistas portanto temos aqui exemplos já de centenas de figuras em que não foram usados dispositivos ópticos certamente eu agora gostaria de mostrar-vos portanto as imagens anteriores foram as que eu escolhi para representar as grandes academias psicóticas de pintura não é? em que havia escolas nacionais de pintura o artista era treinado no estilo da civilização em que nasceu e portanto o eu fundia-se com o grupo e daí eu chamar-lhe psicótico depois vamos entrar então nas correntes narcísicas as correntes narcísicas podem ser já definidas por este senhor que estão aqui a ver não é? o Luís XIV o Luís XIV disse sem vergonha nenhuma e em francês o que torna ainda mais arrogante leitasse é moi portanto o Estado sou eu o que é que é o narcisismo? no narcisismo faz-se o contrário da psicose portanto na psicose volto a repetir o psicótico escolhe expandir o eu expandir 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 até fundir-se com o universo ou seja o eu torna-se uma espécie de neblina que se espalhou que explodiu por todo o mundo no narcisismo é o contrário no narcisismo o universo é diminui 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 até ficar do tamanho não comprimido e o narcisista vai engolir esse comprimido o narcisista vai devorar o universo estão a perceber? o psicótico vê que o universo é infinito e tenta abraçar esse infinito o narcisista é o contrário o narcisista diz que não há nada para além de mim não há nada para além de mim o universo é um comprimido que pode ser devorado menos que um comprimido o universo é microscópico menos que microscópico é subatómico é irrelevante o mundo exterior é irrelevante o narcisista é claro que não acredita nem em religião nem em ciência porque não há nada externo assim mesmo o narcisista tem a sua própria verdade e aquilo que ele sabe eu digo ele porque historicamente os narcisistas tendiam a ser homens hoje em dia já não o narcisismo tornou-se galopante entre as mulheres e hoje em dia já já as estatísticas já são muito parecidas entre homens e mulheres mas historicamente era uma doença mental que afetava mais os homens do que as mulheres e então o narcisista repito geralmente não acredita em religião nem em ciência porque o eu é que é a religião e a ciência eu sou a religião eu sou a ciência eu sou o Deus é como se houvesse uma espécie de misticismo estão a entender um pouco como agora o sagrado feminino em que todas as mulheres são divinas como muitos gurus estão a dizer à conta de pagamentos chorudos eu estou a usar uma certa ironia porque historicamente nós sabemos que as pessoas abusadas facilmente se tornam abusadores estamos numa fase bastante narcísica já iremos falar depois do narcisismo mais em detalhe e como se relaciona com a arte finalmente temos o experimentalismo esquizoide quem é o esquizoide? o esquizoide é aquele que abraça a morte o esquizoide quer ser morto em vida o esquizoide é um zombie o esquizoide não quer emoção o esquizoide afasta-se dos outros o esquizoide prefere estar sozinho prefere estar numa espécie de túmulo uma casa que é um túmulo o experimentalismo esquizoide que deu origem a muitas das correntes expressionistas contemporâneas é um oxímoro ora um oxímoro é quando nós temos uma contradição em si mesma portanto é um choque de palavras que gera uma contradição porquê que o expressionismo tornou-se um oxímoro porque apenas o artista é que sabe se exprimiu ou não aquilo que queria exprimir no caso do expressionismo não é? o expressionismo só pode ser medido tendo em conta o ponto de vista do artista isto é importante de frisar o expressionismo portanto o melhor expressionista é o artista que exprime melhor aquilo que queria exprimir o pior é o expressionista é aquele que exprime uma coisa diferente do que aquilo que queria exprimir ou expressar não é? ora isso é sempre um falhanço de comunicação tremendo porque as imagens não se prestam pela sua própria natureza as imagens não se prestam a comunicação saudável ou a comunicação efetiva o problema das imagens é que geram interpretações múltiplas na mente dos observadores o expressionista bom é aquele que exprimiu aquilo que queria mas o público não vai entender porque cada pessoa entre o público vai perceber de uma forma diferente é como se fosse é um pouco o público é que vai determinar se percebeu ou não independentemente daquilo que o artista disse e é como se o público fosse uma espécie de cão-guia portanto um cão-guia do artista cego em que o público é que vai dizer vai por aqui ou vai por ali porque comercialmente vais ter mais sucesso o público disse isso ao artista ao artista é expressionista vai por aqui ou vai por ali e o artista vê-se numa encruzilhada porque não sabe se há de continuar a pintar e a esculpir como quer e exprimir as suas emoções ou se segue o público e vai ser recompensado comercialmente ora estas pinturas que estão aqui a ver que são expressionistas e que parecem ter alguma emoção não é e alguma até faz demorar um pouco matice e eu tenho um choque para vos dar estas pinturas foram pintadas por robôs portanto estas imagens que estão a ver neste momento são o puro experimentalismo esquizoide em que o ser humano já não está lá foi substituído por um zombie estão a ver ali o bracinho do robô a pintar na parte de baixo portanto eu acho inacreditável esta esta distinção entre o que é humano e o que é robótico está-se a fundir nos olhos do público aposto que qualquer destas imagens que seja exposta num museu principalmente se for um museu de reputação internacional não é o público vai dizer uau que emoção aquele gudejar das tintas sinto mesmo a emoção do artista e no entanto isto são pinturas feitas aleatoriamente porque são baseadas no que está à frente do robô portanto aleatoriamente porque nós podemos colocar o que quisermos à frente do robô mas são pinturas feitas usando algoritmos absolutamente rígidos absolutamente pouco imaginativos não é? é o contrário da arte é o contrário da imaginação são imagens feitas por robôs eu queria só concluir este capítulo mais sociológico em que estas três grandes escolas não é portanto a academia psicótica as correntes narcísicas ou o experimentalismo esquizoide estas três categorias artísticas são hermenêuticas o que é que isso quer dizer? a hermenêutica interpreta explica e compreende a realidade portanto qualquer uma destas correntes e vamos só rever dá uma explicação completa do mundo e do nosso lugar no mundo do lugar do indivíduo do lugar da sociedade no caso psicótico não é? como aqui temos a nação temos a religião temos fenómenos de grupo fenómenos de massa temos o cosmos temos a ciência temos a religião não é? portanto isto são fenómenos psicóticos que é o eu pequenino o eu insignificante a abraçar o divino a abraçar o cosmos a tentar compreender aquilo que nos transcende e não só a tentar compreender a criar regras e a dizer é assim é uma hermenêutica não é? porque interpreta explica e compreende a realidade isto é hermenêutica depois no caso do leitaz é moi cá está ele é uma hermenêutica também porque interpreta explica e compreende a realidade e a realidade é qual? é o eu é o narcisismo esta ideia de narcisismo já é relativamente antiga apareceu muito com força durante o iluminismo mas se nós quisermos ser um pouco mais um pouco mais tolerantes com a ideia de narcisismo já aparece muito 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 no renascimento portanto os desenhos de Leonardo da Vinci o homem é o centro do universo e provavelmente com certas correntes da Grécia Antiga portanto o narcisismo é possível que já tenha raízes bastante antigas mas é mais recente do que a psicopatia em termos artísticos e depois finalmente o experimentalismo esquizoide também é uma hermenêutica não é? porque interpreta explica e compreende o universo e o que é o universo? é algo que não deve ser vivenciado é algo que deve estar lá longe o robótico é melhor muito bem até agora vou passar a um estudo absolutamente incrível feito por Twinge e Campbell que são são doutorados em em psicologia eu disse-vos que a pseudociência da psicologia vai ser a ciência mais utilizada nesta palestra porque eu acho que é o que tem mais a dizer sobre os fenómenos artísticos contemporâneos ora o que está a acontecer é que Twinge e Campbell e não só imensos imensos académicos imensos professores universitários imensos investigadores estão a chegar às mesmas conclusões nós somos cinco vezes mais narcisistas hoje em dia do que nos anos 80 a verdadeira epidemia que está a acontecer neste momento não é o coronavírus o coronavírus também é uma epidemia mas ainda mais epidémico é a epidemia narcísica portanto nós somos cinco vezes mais narcisistas do que nos anos 80 isto de acordo com todos os indicadores que são usados para medir narcisismo temos uma explosão de narcisismo particularmente virulenta entre os idosos isto é importante o narcisismo está a aumentar exponencialmente entre as pessoas de terceira idade não estavam à espera desta pois não são os idosos que estão a ficar mais narcisistas e entre os adolescentes também curiosamente será que isso está relacionado com o uso das redes sociais é provável porque o narcisismo começou a aumentar imenso entre os idosos quando a terceira idade começou a utilizar mais as redes sociais agora não sei se há apenas uma correlação ou se há uma causação não é? não sei se há uma causação ou correlação são coisas diferentes de qualquer forma a ansiedade preparem-se a ansiedade quintiplicou portanto há cinco vezes mais pessoas hoje em dia que sofrem de ansiedade clínica do que há apenas dez anos atrás a depressão triplicou três vezes mais pessoas deprimidas hoje em dia do que há dez anos atrás e o suicídio as taxas de suicídio explodiram ora ansiedade depressão suicídio e toda todas estas coisas que eu vos falei também estão tendencialmente correlacionadas com o narcisismo é claro que nem toda a gente que sofre depressão ou de ansiedade é narcísica claro que não claro que não mas numa cultura narcísica há sempre muito mais pessoas a sofrer de depressão ou de ansiedade nenhuma destas correntes que eu vos disse portanto a psicótica a narcísica ou a esquizoide nenhuma destas correntes é saudável são correntes doentes são correntes que têm graves problemas de identidade confundem o eu com o mundo exterior ou iluminam um dos dois ou para aí fora portanto é doentio são conceitos que nascem volto a repetir de mães mortas não é? portanto ou de seios maus citando os termos psicanalíticos que são utilizados e eu queria eu queria dizer então que nas escolas psicóticas geram-se genocídios não interessa se é por questões religiosas se são por questões de estado de nação de bandeira de clubes de futebol é uma psicose quer dizer só porque um veste vermelho o outro veste verde a seguir vão para a tareia na rua e pronto são fenómenos psicóticos são fenómenos de grupo no caso do narcisista as possessões pessoais o que nós temos é mais importante do que os outros portanto é uma cultura de morte também mas de outra forma não é? é uma cultura de morte porque valorizam-se mais objetos mortos objetos inanimados do que objetos vivos objetos animados não é? eu vou explicar melhor o expoente máximo disto é o dinheiro na nossa cultura que é uma cultura psicótico-narcísica com lives esquizóides não é? mas na nossa cultura vamos agora falar da parte narcísica valorizamos mais o dinheiro que é um objeto morto é um objeto inanimado o dinheiro vale mais do que as pessoas o dinheiro vale mais do que a natureza o dinheiro vale mais do que qualquer outra coisa neste cosmos portanto as sociedades capitalistas e neoliberais são sociedades extremamente narcísicas em que a possessão individual aquilo que é meu é mais importante do que o bem-estar comum estão a entender não é? então eu gostava de dizer mais algumas coisas relativamente a essas temáticas e que têm a ver com o uso ou não de dispositivos ópticos na arte antiga ora as três escolas é claro que vão usar três estratégias diferentes para criar arte obviamente porque são hermenéuticas volto a repetir explicam compreendem o universo e o vosso lugar enquanto artista é posicionado consoante qual das correntes a que pertencem então vou agora mostrar-vos mais algumas imagens que eu penso que vocês vão gostar muito a Vivian Westwood um gênio e a própria Vivian Westwood diz que a capacidade técnica de criarmos arte desapareceu a um nível impressionante portanto não soube o que estou a dizer não são apenas pessoas conservadoras não são pessoas liberais também a Vivian Westwood volto a repetir a força motriz do movimento punk agora vou-vos mostrar um vídeo bastante curto está bem vai estar em inglês mas se alguém tiver problemas a entender eu depois vou rapidamente traduzir em português portanto prestem atenção agora alguns deles não foram mas então eles descobriam esse lugar e eu sempre digo que a Wallis collection é o maior escola de arte no país e eu digo eles lembre-se quando você vai lá que ninguém hoje pode fazer uma coisa que está lá ninguém pode pintar até uma pequena flor na Cervera porcelain é tudo perdido e eu acredito que a arte é um mirro sobre a vida e que nos dá a profundidade de compreender como outras pessoas viveram e eu fui inspirada por isso toda a minha carreira Muito bem portanto como eu vos estava a dizer a própria Vivian Westwood diz que houve uma catástrofe em termos artísticos não é? porque as novas correntes artísticas não têm capacidade técnica são correntes mais narcísicas hoje em dia portanto arte é tudo aquilo que eu decido eu não interessa não é? não interessa minimamente se tenho ou não de estudar não tenho de aprender técnica não tenho de aprender não há métier portanto não há não há profissionalismo os pintores os grandes pintores de hoje em dia não sabem pintar os grandes pintores de hoje em dia contratam pessoas para pintar eu acho que este é sintoma de logocentrismo não é? como diz o meu amigo Elagabal que eu gostaria muito de convidar um dia para fazer uma sessão aqui acredita-se tanto nas palavras que as pessoas deixaram de ver as imagens deixou de ser uma experiência visual e passou a ser uma confusão discursiva ora há uma grande confusão na história da arte sobre quando é que surgiu o realismo porque a própria definição de realismo é complicada vamos deixar a definição à parte porque não vale a pena há imensas definições possíveis de realismo mas aquela arte mais ilusionística não é? aquela arte mais tridimensional teoricamente nós aprendemos nas escolas o que está muito errado foi no renascimento que se gerou este tipo de ilusionismo não é? a perspectiva a ideia de volume etc a perspectiva matemática é provável que tenha nascido no renascimento sim mas a ideia de perspectiva porque perspectiva não é só matemática atenção a ideia de perspectiva já é muito anterior e eu vou mostrar-vos algumas imagens ora nós temos aqui um exemplo de uma pintura do renascimento com perspectiva matemática pura já agora eu no fim da sessão irei colocar no texto descritivo todos os nomes e todas as imagens por ordem que é para vocês não perderem nada está bem? não se preocupem porque acho que é melhor olharmos para as imagens portanto estamos a olhar para uma pintura com cinco séculos perspectiva matemática pura geometricamente calculada nascentista e no entanto a imagem parece absurdamente errada é perfeita demais é linear demais a realidade não é assim a realidade não é assim por dois motivos para já porque há erros milimétricos nos próprios edifícios portanto os edifícios reais teriam paredes um pouco tortas o chão seria ligeiramente ondulado as telhas já estariam um pouco mais gastas ou mais torcidas pelo calor e pelo frio e pelas chuvas e pelos ventos portanto nunca haveria esta perspectiva retilínea mas também também porque a própria ideia de perspectiva central retilínea está errada isto não vos faz lembrar muito aquelas imagens feitas por computador de simulações de projetos arquitetónicos em que no computador vê-se como é que o edifício vai ser essas simulações a mim sempre me pareceram extremamente erradas porque uma coisa que eu sempre reparei talvez desde os meus vinte e poucos anos é que as linhas de fuga nunca podem ser retas têm que ser sempre ligeiramente curvas isso tem a ver com várias razões mas talvez uma delas seja que a parte de trás da retina é redonda é esférica portanto nós não vemos assim o mundo e então eu vou-vos mostrar agora como é tão fácil criar ilusionismo e vamos recuar no tempo dois mil anos agora para frescos romanos frescos romanos que não obedecem às leis de perspectiva matemática mas para mim não sei se vocês concordam para mim são muito mais tridimensionais e muito mais naturais acima de tudo naturais do que a pintura anterior a pintura anterior parece-me muito rígida e parece-me uma simulação feita por computadora enquanto que esta é mais atmosférica não só tem a ver com o uso da cor claro isso eu aceito não é e um certo desfoque das pinceladas o que não se verifica na pintura anterior que é extremamente nítida é nítida demais não se parece com a realidade não é mas reparem que esta pintura romana tem inclusive perspectivas invertidas o que nunca poderia acontecer na realidade eu vou mostrar-vos se o computador me deixar aumentar olhem por favor para as linhas de fuga do telhado e reparem que as linhas de fuga do telhado não estão a convergir no horizonte pelo contrário estão a afastar-se cada vez mais ou seja isto é uma perspectiva invertida é o contrário do que aquilo que acontece na natureza vou explicar melhor estas paredes do lado a esquina que está mais perto de nós é mais pequena do que a esquina que está mais longe o que é impossível a não ser que o telhado fosse um declive mas num objeto cúbico ou retangular perfeito seria o contrário a esquina que está mais longe parece mais pequena porque está mais afastada mas nesta pintura o que está mais perto é que parece mais pequeno e o que está mais afastado parece maior este fresco não utilizou as regras da perspectiva matemática e no entanto criou um efeito tão natural tão tridimensional e isto mostra o quão fácil é enganar o olho humano o nosso córtex visual não é particularmente inteligente apesar de ocupar uma grande parte do cérebro e é muito fácil enganar o olho humano outro exemplo estas perspectivas feitas em fresco nas cidades de Pompeia e Herculano e outras vilas não é que estavam nos arredores quando houve a expulsão do Vesúvio estas pinturas foram conservadas e são absolutamente fascinantes em termos de tridimensionalidade no entanto em termos matemáticos estão errados as perspectivas estão tortas estas linhas não estão a convergir estão paralelas as linhas horizontais estão paralelas uma à outra o que seria impossível em termos ópticos em termos de realidade agora queria só dizer mais uma coisa nenhuma destas pinturas que sobreviveu as pinturas romanas nenhuma delas foi feita por artistas de renome estas pinturas que vocês estão a ver foram feitas pelos pedreiros da época ou seja convidem vocês hoje em dia o vosso pedreiro a pintar um mural na vossa casa e vão ver o que é que vai acontecer eram pinturas feitas por decoradores nenhuma destas imagens foi feita pelos grandes artistas do passado não é o Zeuxis o Apel nenhum deles fez estas imagens portanto nós só podemos supor o quão espetacular era a pintura grega antiga e a pintura romana antiga porque infelizmente nada chegou até nós exceto estes murais lindíssimos e pouco mais não é? que foram feitos repito por decoradores não por artistas portanto isto é inacreditável já agora a distinção entre decorador e artista também não era tão grande no passado mas não eram artistas de renome é aí que eu quero chegar então vamos agora ver um outro exemplo nós não sabemos como é que era a pintura grega antiga e se se usavam ou não dispositivos ópticos já agora isto para vos mostrar que estas pinturas estes frescos com as perspetivas distorcidas obviamente que não foram projetados com uma lente e traçados e a seguir projetados no muro obviamente porque a perspetiva está toda errada e no entanto são tão convincentes ao olho humano é aí que eu quero chegar não é necessário usar dispositivos ópticos para criar ilusionismo a pintura realista era particularmente valorizada só que nada sobrou eu estou agora a mostrar-vos imagens que relacionam-se mais ou menos com a pintura grega mas não é bem grego portanto isto são imagens que foram pintadas é à volta é à volta da era de Cristo portanto são imagens que foram pintadas vamos dizer no primeiro século depois de Cristo e uma característica destas imagens é que são feitas foram pintadas no Egito perto de 900 imagens destas foram descobertas portanto no Egito principalmente em Fayum são imagens que representam o morto portanto estas imagens eram pintadas quando alguém morria quando o Egito foi conquistado por Alexandre o Grande o Império Helonístico os gregos que moravam no Egito converteram-se parcialmente à religião egípcia portanto começámos a ter uma mistigenação as religiões mistéricas em que as tradições gregas misturaram-se com as tradições egípcias durante a conquista romana principalmente depois vieram os romanos e conquistaram o Egito aos gregos portanto o Egito passou a ser romano com colónias gregas e os 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 gregos começaram a embalsamar os mortos tal e qual como no Egito começaram a construir sarcófagos com hieroglifos e tudo tal e qual como no Egito não é? na religião egípcia mas depois no lugar daquela máscara egípcia que se punha aquela máscara de ouro com a barbicha não é? os gregos pintavam o retrato do morto à moda grega isto são pinturas geralmente feitas em cáustica que é ser a derretida ou então a tempra que costuma ser a tempra de ovo mas quase todas são em cáustica são os retratos realistas mais antigos da história eu queria frisar isto portanto os retratos de Fayume são os retratos realistas mais antigos da história pintados pintados que sobreviveram e que chegaram até nós nós não temos retratos realistas anteriores a este período ou pelo menos não em quantidade havia ou não câmaras claras e câmaras escuras na antiguidade quase de certeza que não realmente passaram a usar-se no rascimento talvez nos finais do gótico mas na antiguidade não há provas nenhumas disso esta é a lente mais antiga que se conhece portanto já agora estou-vos a mostrar tem Nimrud não é? portanto é Neo-Assíria o que seria hoje em dia o Iraque e é do ano 750 a.C. não se sabe se é uma lente séria ou se é uma joia é quarto sepulido o quarto não se deteriorou muito portanto está com um aspecto mais ou menos parecido àquele que teria há 2700 anos atrás há quem diga que este tipo de lentes foram usadas pelos assírios para se perceber as questões da astronomia e da astrologia não é? não sabemos o que é certo é que a imagem não é nítida e certamente não daria para projetar coisa nenhuma ora os retratos de Fayum foram ou não foram projetados foram ou não foram decalcados a resposta é um gigantesco não todas estas pinturas de Fayum têm correções que são vistas em raio-x e em taques não é? portanto tomografias axiais computorizadas em que mostra por exemplo esta correção mostra um pentimento muito importante em que o artista mudou a forma do maxilar da mulher decidiu aumentar o tamanho do maxilar portanto estas pinturas da antiguidade costumam ter pentimentos muito notórios pentimento é uma palavra italiana que significa arrependimento é usada em pintura para descrever quando um artista se engana ou quando muda de ideias e pinta por cima a correção portanto graças à ciência moderna nós conseguimos ver quais são as imagens que têm pentimento ou não ora temos aqui uma outra questão importante que é a questão das máscaras mortuárias em morte ou em vida daria para fazer máscaras de gesso portanto com molde que depois ao copiar conseguimos este esta inacreditável é quase mágico não é? portanto nós temos uma imagem inacreditável que parece mais realista que a própria realidade não é? porque vêm-se todos os porros da pele e as rugas e tudo isso e houve quem dissesse que os escultores da antiguidade não usavam este tipo de moldes porque só passaram a existir depois do renascimento portanto houve ou não uso de dispositivos ópticos na escultura não quase que certeza que não porque não se presta ao médio da escultura mas talvez houvesse batotas que é ter este tipo de máscaras feitas em gesso e depois copiar em pedra isso sim até porque uma pessoa que já tenha morrido por exemplo não pode estar a posar durante semanas até o seu retrato a sua efígie ser feita assim como alguém que seja muito importante vamos imaginar uma rainha ou um papa não vai ter tempo para estar a posar durante semanas enquanto o retrato está a ser pintado não é? portanto este tipo de cópias eram muito úteis e acharam-se finalmente máscaras mortuárias antigas nós sabemos que os romanos usavam muito a tradição da máscara mortuária esta extremamente antiga é de uma menina chamada Cláudia e o molde que está em cima o negativo foi enchido agora no século 20 isto foi feito no século 20 exato foi enchido com gesso e criou-se o positivo portanto este é o rosto real de uma menina de há dois mil anos atrás chamada Cláudia é literalmente um rosto que vem do passado muito como os retratos de Fayum não é porque os retratos de Fayum são mais realistas do que as pinturas antigas que nós temos mas se calhar ainda podemos ir mais atrás no tempo mais atrás no tempo o grande o grande período da escola de Amarna no Egito lembram-se quando se fez a efígie de Nefertiti ora o que acontece é que no ateliê do escultor que fez a Nefertiti foram achados moldes de rostos humanos feitos em gesso e eu vi alguns absolutamente lindíssimos no Museu Egípcio que fica em Berlim portanto são rostos com 3.500 anos são rostos que chegaram até nós moldados em gesso através de negativos portanto é um molde contra molde notoriamente notoriamente que este artista de Armana não é tinha um interesse tão grande no realismo extremo que estudou rostos humanos verdadeiros antes de esculpir as efígies reais temos aqui um exemplo que eu gostava de agradecer muito ao Museu Nacional Soares dos Reis e à Anamanto a ter fornecido que é o portanto é uma cópia da mão de Soares dos Reis e que pertence ao acervo do museu portanto através deste tipo de negativos e de positivos de cópias não é de cópias a partir do real um escultor se precisar de reproduzir esta mão já tem muito mais tempo para o fazer depois em mármore que é um objeto que em princípio é mais nobre gostava então de vos mostrar alguns estudos científicos fascinantes que foram feitos ao busto de Nefertiti em que descobriu-se que por detrás da escultura está outra escultura isto é incrível portanto o TAC revelou que debaixo da escultura está uma outra escultura em pedra esta sim é a escultura em pedra original provavelmente muito mais realista em que o escultor representou inclusive as rugas do rosto e representou o nariz mais aquilino mais fino etc e que depois foi corrigido posteriormente com uma camada muito fina de gesso que foi polida as rugas foram retiradas o nariz foi corrigido aliás podem ver algumas setas que a equipe de estudos marcou nas imagens para mostrar mudanças drásticas feitas na escultura e o resultado final é mais jovem e possivelmente foi a pedido da própria Nefertiti que as correções foram feitas o que é interessante é que ela só tem um olho o que nunca poderia acontecer num retrato real faraónico não é? mas pensa-se que isto é uma obra de atelier é uma obra que mostra como é que se constrói a escultura portanto de um lado ela tem um olho de quartzo do outro lado ela não tem um olho para mostrar que é embutido porque o objetivo destas imagens é depois servirem de protótipos para se fazerem centenas de cópias para espalhar por todos os templos egípcios e por aí fora por todo o Egito não é? muito bem então em escultura as esculturas grega helenística romana houve dispositivos ópticos obviamente que não e é aqui que eu quero chegar existe uma grande confusão que esculpir tridimensionalmente são coisas que nunca se prestam a projeções ópticas são porque o escultor que fez isto teria uma capacidade invulgar de descrever também o espaço entre as coisas que estão a ser desenhadas é aquilo que se chama os espaços negativos é mais difícil que na pintura e do que no desenho portanto a própria arte da escultura já agora vou-vos mostrar esta escultura fantástica romana que pretende são estilos chamados verismo verismo porque é muito verdadeiro aqui não há idealização como quem diz a escultura anterior não é que é helenística existe uma idealização heroica enquanto que nas esculturas humanas veristas é o contrário acentua-se a ideia de idade porque estes patrícios que estavam a reger a nação que estavam a reger o império estes patrícios tinham que demonstrar a sua capacidade intelectual que a idade traz portanto eram retratos políticos em que a sagacidade a coragem vê-se notoriamente que é um homem de coragem um homem inteligente um homem que é capaz de enfrentar qualquer desafio perdão e portanto nas esculturas veristas nós temos estas características bem espelhadas portanto no caso da escultura concluindo a utilização de dispositivos ópticos seria extremamente complicada para não dizer impossível então e o Law Cone que é tão tridimensional e é tão complexo em termos de formas será que o artista que tinha a capacidade técnica de esculpir esta imagem precisava de projetar as formas num pedaço de pedra antes de começar a cortar obviamente que não e eu queria chegar a esta conclusão que é a capacidade técnica de que caiu tanto nos treinos de belas artes hoje em dia que inclusive há milhares de artistas que como não sabem nem pintar nem esculpir nem porque não dominam os meios técnicos não é? nem visuais porque é uma cegueira visual quem não é capaz de desenhar geralmente é porque não é capaz de ver e isto é importante de frisar a capacidade de desenho está diretamente correlacionada com a capacidade de ver quando nós ensinamos pintura e desenho nós não ensinamos pintura e desenho nós ensinamos a ver e a capacidade de pintar e de desenhar emerge daí portanto os artistas que tinham capacidade de criar este tipo de obras não precisam de coisas muito mais simples como de contornar as coisas com um pedaço de lápis porque a parte dos contornos é tão fácil para quem sabe desenhar é aí que eu quero chegar mas como nós temos muito pouca gente hoje em dia que sabe desenhar mesmo a arte do desenho caiu exponencialmente com o modernismo e com o pós-modernismo então ainda mais como temos muito pouca gente que é capaz de criar este tipo de imagens como dizia a Vivian Westwood há milhares e milhares de artistas de académicos de historiadores de arte que sempre que vem uma imagem realista hoje em dia pensam imediatamente que houve batota e que houve projeção e mais na escola narcísica até dizemos que não faz mal o artista que decalca a imagem é tão válido quanto o artista que aprendeu a desenhar durante 20 ou 30 anos é tão válido desde que seja um artista famoso claro depois então e a escultura rococó será que esta imagem foi projetada com todas as suas pregas obviamente que não eu estou-vos a mostrar notoriamente e de propósito exemplos de escultura porque são é um é um é um meio que se presta ainda menos a resultar com projeções de câmara escura e de câmara clara é extremamente difícil esculpir até com luz quanto mais no escuro e voltando ao verbo em mim voltando não avançando para o Bernini um grande expoente da escultura ocidental será que o artista que foi capaz de descrever todas as texturas diferentes da carne desde desde tecidos mais macios a ossos mais duros tendões será que um artista tão bom precisava de copiar os contornos das figuras porque não saberia desenhar é claro que não portanto eu estou porém muito em causa muito 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 mesmo em causa todas estas teorias que foram veiculadas por David Hockney e os seus seguidores não é? e também por Falco eles trabalharam juntos eu gostava mesmo que vocês vissem os comentários que eles têm porque são válidos mas o David Hockney e o Falco cometeram um erro gravíssimo eles disseram que o realismo emerge subitamente subitamente volto a repetir portanto eles disseram que o realismo emerge subitamente no século XV ora isso não é verdade nós olhamos para as culturas com mais de 2000 anos com 2500 anos olhamos inclusive para algumas são realistas são mais do que aquilo que a esmagadora maioria dos artistas hoje em dia conseguiriam fazer em termos de realismo em pedra portanto o Hockney o Hockney tentou associar o surgimento do realismo com o surgimento de tecnologia não só de uso de lentes o Galileu já roubou a ideia a um a um holandês não é? a um flamengo portanto não foi o Galileu que inventou as lentes coisa nenhuma mas usou no telescópio mas isso é uma ideia já tirada dos Países Baixos não só isso isso é historicamente errado porque nós temos nós temos realismo muito antigo antes dessas lentes estarem disponíveis muito mais antigo renascimento muito mais antigo que a Idade Média não só isso é mentira e eu acho muito estranho eu acho muito estranho que o uso do David que o estudo do David Hockney e do Falco não tenham falado nem das pinturas de Fayum feitas por escravos escravos gregos ou seja o que for durante o Império Romano no Egito nem sequer eram artistas de renome não só não falaram disso como não falaram da escultura helenística da escultura romana inacreditável como é que eles ignoraram mais de mil anos de história da arte porque não convinha porque certamente não haveria dispositivos ópticos na época ou pelo menos não há provas disso pode ter havido mas não há provas disso eu gostaria também de mostrar-vos agora mais umas imagens e prometo que estou quase no fim boas notícias o Dante está gradualmente a ascender ao paraíso prometo que estou quase no fim mas é uma promessa vaga não é não posso dizer-vos ainda quanto mais tempo irei durar ora o uso da fotografia por artistas muito bons está documentado temos aqui um exemplo do Anders Zorn um artista fantástico da Suécia e que neste caso usou uma fotografia para fazer este estudo não é mas ele também pintava ao vivo e muito temos aqui um outro exemplo feito por ele em que não houve projeção coisa nenhuma porque isto é pintura direta feita em espelho duplo em que nas escolas de pintura do século XIX tinha-se que se pintar a partir do modelo e não havia cá projeções de formas coisa nenhuma não se usavam câmaras escuras nem câmaras claras nem batota nenhuma nem projetores tinha que ser mesmo capacidade de desenho o Anders Zorn também pintava assim além de imensos retratos que eram encomendas que eram pintados ao vivo mas temos aqui um outro exemplo obrigado a Emília Tavares porque esta imagem foi fanada da conferência anterior sobre o uso da fotografia nos salões portugueses muito obrigado por este por este exemplo em que temos Ferreira Chaves fez um retrato que pronto inspirado não é palavra não é é bastante copiado desta fotografia de Carlos Relvas que está na Casa dos Patudos é possível ver as pinturas a pintura ao lado da fotografia não é e surgir também muito uma visita à Casa dos Patudos é fantástico em Alpiarza e então é claro que houve artistas que usaram fotografia principalmente artistas que tinham muitas encomendas e pouco tempo então aí usavam fotografia como uma maneira rápida de fazer as pinturas e também para o modelo não estar ali a posar durante semanas mas a nossa ignorância é tal agora Vermeer também usou certamente que usou a Câmara Escura isso está mais do que comprovado e aí sim o David Hockney junto com o Falco fazem uma fazem uma explicação extraordinária nos seus vídeos e textos que eu gostava que vocês vissem portanto Vermeer usou a Câmara Escura e não só usou como apaixonou-se pelos próprios efeitos de foco e desfoque que apenas uma imagem projetada pode dar eu quero mostrar-vos uma coisa que eu acho absolutamente horripilante esta pintura que vocês estão a ver isto merece confronto direto com a Câmara peço-se perdão vou mudar mesmo para lente porque isto tem que ser dito olho no olho eu acho que a incompetência visual dos nossos ditos estudiosos académicos críticos historiadores avaliadores de arte principalmente em leilões e por aí fora a incompetência visual é tal que a imagem que vocês estavam a ver e que eu vos vou mostrar a seguir não só foi considerada um farmeir verdadeiro no século XX como inclusive houve imensos críticos da arte que disseram que era o melhor farmeir e era uma falsificação aquele quadro não foi verdadeiro aquele quadro foi pintado no século XX e foi pintado para um artista que nem era muito bom e então vamos voltar à imagem porque eu acho isto absolutamente chocante era como se o mundo da música tivesse sido tomado por pessoas que são absolutamente desafinadas como é que é possível nós confundirmos este estilo de pintura com o barroco de Fermir é inacreditável portanto isto mostra a cegueira a cegueira a que o século XX se predispôs não admira porque nós temos a arte que merecemos e como o ensino artístico foi totalmente desmantelado durante o século XX já começou esse desmantelamento começou em meados do século XIX mas o a face final mesmo em que o ensino artístico a sério morreu eu diria que para aí até bem nos 1900 sofreu logo desde o início mas eu diria que para aí a partir de 1940 acabou mesmo no ocidente pelo menos então é inacreditável como é que a subtileza do tratamento de luz e sombra de Fermir é confundido com esta falsificação muito má e mais o falsificador que era holandês era considerado o melhor falsificador do mundo de Fermir isto é inacreditável portanto eu quero mostrar-vos isto na música seria inaceitável ou nas outras artes eu estudei no Conservatório Nacional Canto Lírico foi no conservatório que eu aprendi a pintar porque foi no conservatório que eu aprendi a importância da nota rigorosa em que o desafinado não é aceitável a importância da beleza tímbrica a importância de toda uma elegância de execução que na música clássica é essencial e que nós vemos também na pintura clássica que estão totalmente ausentes hoje em dia nos chamados treino artístico portanto nós na música ainda aprendemos a pensar musicalmente enquanto que o treino da esmagadora maioria das faculdades de belas artes não ensinam a pensar visualmente ensinam apenas a pensar conceptualmente uma espécie de filosofia falhada porque eu volto a repetir as imagens não são um bom veículo para se passar mensagens as imagens são demasiado crípticas as imagens remetem-se demasiado para si mesmas e não para uma compreensão do mundo portanto uma imagem nunca é um bom veículo para se fazer filosofia portanto cá está aquilo que o século XX considerava ser o melhor fermier e que é uma pintura falsa eu acho isto absolutamente ridículo depois temos casos de muitos mais artistas que pintavam ao vivo a partir da realidade como o John Singer Sargent e o John Singer Sargent quando tinha 23 anos de idade pintou o seu professor de pintura o Carolus Durand e portanto ouçam com atenção é uma pintura feita por um rapaz de 23 anos de idade feita a partir da realidade não é? a partir do natural e porquê que eu escolhi esta imagem? mas uma vez aqui não há projeções aqui não há coisa nenhuma é mesmo saber desenhar e saber pintar como milhares de artistas académicos sabiam já agora o Sargent não foi exceção pode ser bastante conhecido hoje em dia mas ele não foi exceção em termos de capacidade técnica havia milhares de pessoas na Europa que sabiam desenhar e pintar assim ao longo da história de arte que não são famosas hoje em dia porque nós vivemos numa tal civilização narcísica que não dava valor a essa capacidade ora o Sargent pintou o professor e vocês agora podem ver de seguida a comparação entre o retrato do Sargent que foi pintado antes e a fotografia do Carolus Durand que foi fotografada depois a copiar a posição da pintura porque a pintura do Carolus Durand ficou tão famosa que o público quis ver como é que era o rosto do Carolus Durand a sério em fotografia então o Carolus foi posar para um fotógrafo e é claro que a posição do corpo é diferente e por aí fora mas o rosto está mais ou menos na mesma posição a luz é mais ou menos parecida porque é que eu estou a dizer que é parecida? pelas sombras projetadas pela sobrancelha na arcada sobranciliar reparem que a sombra que a sobrancelha projeta na direção do olho tem praticamente a mesma forma do que na fotografia portanto isso significa que a direção da luz é bastante parecida que diferenças é que nós vemos aqui? vemos várias e estas diferenças definem a qualidade da pintura académica se me derem mais 10 minutos para concluir esta sessão eu acho que vale a pena a pintura académica do século XIX não estava interessada em realismo volto a repetir o idealismo era importante portanto há um certo embelezamento do rosto de Carolus Durand as feições são ligeiramente mais finas reparem na estruturação das luzes e das sombras que é muito mais limpa é muito mais limpa na pintura do Sargent em que o reflexo máximo só existe nas formas que sobressaem mais ou seja o alto da testa e o nariz a parte de cima do nariz só aí é que há reflexos enquanto na realidade quando olhamos para a foto há reflexos há pontos de luz em quase todo o lado incluindo na parte de cima do bigode do lado esquerdo debaixo do nariz estão a ver ali um ponto de luz absolutamente distrativo que tem a ver com a topografia do rosto não é? mas o Sargent e os artistas académicos recusavam-se a pintar esses malhados esses manchados da pele humana portanto criavam uma estrutura muito mais limpa outra coisa que se nota é que há uma ligeira distorção das formas também já vos falei do rosto ligeiramente mais afiado não é mais afunilado reparem também que Sargent não pintou nenhum dos reflexos no cabelo com o mesmo grau de brilho que se veriam na realidade portanto o objetivo de artistas académicos como Sargent era também agrupar as massas escuras e ao agrupar as massas escuras e torná-las mais discretas não é? mais lisas um escuro mais uniforme depois a luz do rosto sobressai muito mais por comparação os pintores académicos não eram obcecados com esta ideia de tracejar tudo com uma câmera obscura ou uma câmera lúcida para ficar mesmo real essa obsessão tem muito mais a ver com o hiperrealismo do século XX estou a entender onde eu quero chegar porque na grande pintura académica acreditava-se na destrução das formas era feita de propósito aliás depois temos exemplos esboçados muito rapidamente por pintores académicos é um erro nós acharmos que o impressionismo foi uma grande revolução não foi os pintores académicos já pintavam em estilo impressionista em esboços pronto a diferença é que não iam para o ar livre porque não havia tintas em bisnaga essa é uma grande razão as tintas eram guardadas em bexigas de porco e como eram guardadas em bexigas de porco não eram portáveis não dava para transportar com facilidade mas quando as tintas em tubo apareceram aí sim começou-se a viajar para os campos fora e começou-se a pintar rapidamente e como quando está na natureza os efeitos lumínicos são muito mais variáveis do que quando se está dentro do estúdio não é? porque na natureza pode chover portanto nós podemos ter apenas 20 minutos para acabar uma pintura e isso levou à estética impressionista e também aos efeitos de quente frio que se verificam na natureza mas isso não é porque os artistas académicos não fossem incapazes de fazer isso é claro que eram é claro que eram não havia tecnologia para circular para fora para a rua e também não se usava ainda tintas em bisnaga e também não haviam cores tão fortes porque alguns dos pigmentos com cores mais vibrantes só apareceram mesmo no século XIX as pinturas impressionistas são mais coloridas a regra geral porque as tintas eram mais coloridas também ora o século XX e século XXI portanto estes dois séculos estão cheios de exemplos cheios de exemplos de artistas que pintam ao vivo sem projeção está filmado está documentado está fotografado há tanto exemplo tanto exemplo de artistas que pintam ao vivo principalmente nos Estados Unidos na escola de pintura que se chama o movimento de Atelier de Atelier Movement este é um exemplo estes retratos são absolutamente incríveis já agora este artista eu gostava mesmo que vocês vissem é por isso estou-vos a mostrar o nome Daniel Sprick Daniel Sprick podem ver no ecrã e o Daniel Sprick pinta ao vivo claro este é o outro retrato do Daniel Sprick são pinturas feitas ao vivo que são quase fotorrealistas reparem por exemplo há um dos pormenores ali da barba e tudo e os poros da pele não é? a textura da boca principalmente mas depois tem outras zonas que são muito mais esboçadas que é o início da pintura e que eu gosto muito de ver este contraste entre zonas mais meticulosas e zonas mais esboçadas voltando à pintura anterior reparem no abstracionismo do cabelo parece quase a pintura clássica chinesa não é? antiga e depois também o abstracionismo da parte de baixo do papel claro contrastam com o realismo das maçãs do rosto e nariz exemplos de desenhos feitos ao vivo através de modelo em academias de desenho que ensinam técnica clássica de desenho e de pintura volto a repetir esta técnica clássica quase que morreu quase que desapareceu durante o século XX com o modernismo está agora a ser dolorosamente recuperada porque a capacidade de desenhar e de desenhar bem bem sobrevive estou a dizer uma mentira porque sobreviveu no mundo da ilustração nós ainda temos bons ilustradores que sabem desenhar mas no mundo das belas artes das ditas belas artes a capacidade de desenhar quase que desapareceu no século XX e está agora a ser recuperada portanto esta capacidade de desenhar a anatomia corretamente tudo à vista está novamente a ser ensinada eu também ensino este tipo de técnica e eu também a sei fazer e é por isso que para mim e para artistas como eu é um insulto dizer que imagens que são projetadas e copiadas tem tanto valor como imagens de quem sabe desenhar isto é absolutamente inacreditável mas pronto é dito por muitos académicos com ou sem o título de doutor antes ou depois do seu nome e com ou sem aspas de citação ora continuando no século XIX havia desenhos inacreditáveis desenhados a partir do modelo de nu e que eram avaliados portanto eram exames e por aí fora e temos-los às centenas a escola de belas artes de Paris por exemplo tem um acervo fantástico de desenhos deste género do século XIX não havia cá projeções não havia cá adcalques não havia coisa nenhuma são desenhos feitos exclusivamente à vista a partir do modelo a faculdade de belas artes de Lisboa finalmente há uns anos atrás disponibilizou o seu acervo virtual em que tem desenhos absolutamente incríveis feitos também neste estilo académico eu desafio eu desafio qualquer mestrando ou doutorado ou não sei quem em belas artes hoje em dia a desenhar assim há muito poucos depois temos a escola russa de desenho em que os russos esses sim nunca abandonaram a capacidade técnica de saber desenhar mesmo durante as correntes modernistas do século XX portanto pintores como Repin ou outros Fetchin como por exemplo o próximo já aí vem eu já vos mostro pintores como Repin que é o caso deste esboço desenhavam muito à vista exemplos de desenhos feitos são contemporâneos este desenho é feito pela Ioni Gordon ela foi minha professora são desenhos feitos exclusivamente à vista a partir do modelo e só com carvão e giz nada mais retratos mais uma vez de ateliê que são feitos sempre exclusivamente à vista não há cá projeções não há cá de calques já agora é tradicional este tipo de trabalhos serem feitos em conjunto no sentido em que há uma sala com um modelo no centro e vários artistas a trabalhar ao mesmo tempo portanto não só são feitos exclusivamente à vista como há sempre dezenas de testemunhas eu fertei-me de ver desenhos assim a serem criados em ateliês de arte que ensinam os métodos de ateliê que ensinam técnicas clássicas de desenho de pintura há imensas escolas hoje em dia que ensinam isso ora uma outra coisa que eu gostava de vos mostrar é que mesmo na idade média será que esta imagem foi projetada com uma câmera lúcida a uma câmera clara porque as pinturas do Van Eyck e eu gostaria se me perdoarem agora eu gostaria de voltar bastante atrás para vos mostrar um Van Eyck porque acho que agora é relevante para o tema da conversa cá está estas pinturas super meticulosas com a perspectiva inacreditavelmente isto é simples mas fascinante não é? é super meticuloso vê-se quase cada um dos fios da carpete portanto esta beleza de pormenor esta capacidade de desenhar tecidos cabelo alguns rostos não é? segundo segundo as teorias de Hockney e de Falco estas imagens teriam sido projetadas o que explica o seu realismo não é? apesar de terem graves erros de anatomia mas o problema é que nós temos provas também de que o próprio Van Eyck se projetou só projetou de vez em quando porque há uma pintura inacabada dele que eu gostava de vos mostrar este que é Santa Bárbara desenhado à ponta de prata que é uma técnica lindíssima e reparem que se fizermos um zoom da imagem vejam como a mão as mãos foram apenas rapidamente esboçadas e inclusive é o polegar está o longo demais ora toda a gente sabe toda a gente que desenha sabe que desenhar mãos é extremamente difícil mais do que desenhar rostos e desenhar pés também é difícil o que significa que se esta imagem tivesse sido projetada a partir de uma câmara escura a primeira prioridade do Van Eyck seria definir perfeitamente a forma dos dedos e todo o contorno anatómico ora não é o que está aqui o que está aqui é um contorno que se vai nascendo por tentativa erro é um contorno em que várias linhas vão gradualmente afiando até gerar a forma final portanto eu gostava muito que vocês percebessem que mesmo neste tipo de pinturas super detalhado se houve projeção volto a repetir não foi muito eficaz e seria assim a capacidade técnica do artista que depois criaria a imagem real mais pinturas lindíssimas feitas no século 20 e 21 sem projeção portanto está muito bem tocado cá está o Nikolai Fetschen outro russo a desenhar a caravão a partir de modelo está super bem documentado recentemente porque temos vídeos fotografias todo tipo de imagens que centenas milhares de artistas são perfeitamente capazes de desenhar realisticamente se aprenderem a desenhar é uma questão de técnica é uma questão de ensino não é uma questão de truques não é uma questão de se copiar é claro que alguns copiaram não é? eu não estou a negar isso mas a esmagadora maioria não o fez mais exemplos da escola russa extremamente difícil de desenhar o corpo humano em escorço neste tipo de perspectivas muito difícil mesmo é tudo feito à vista desenhos inacabados finais do século XIX e inícios do século XX em que se mostram as várias fases do desenho e mais uma vez temos centenas se não milhares de desenhos com qualidade semelhante escondidos arquivados não só nas academias de belas artes porque este tipo de desenho não é valorizado hoje em dia infelizmente eu considero isso vergonhoso não só escondidos como inclusive também em acervos de museus em que estes desenhos nunca são mostrados porque razão será não sei porque foram o estilo foi o estilo mais importante da época no entanto é ignorado pela história da arte e nós quando estudamos história da arte saltámos logo para o impressionismo até faz de conta que os movimentos académicos não existiram portanto houve notoriamente um apagar um apagar de uma tradição muito antiga mais um exemplo um desenho feito a partir de um molde de gesso que isto é sempre ensinado em escolas de arte que seguem a técnica do ateliê moderno os alunos primeiro têm que aprender a desenhar com técnica bargue depois começam a desenhar a partir de gessos e só depois é que passam para o corpo humano portanto todo este desenho é feito apenas a carvão possivelmente com alguns toques de giz branco nada mais e tem que ser só à vista ora temos aqui um exemplo de um artista que usou fotografias por exemplo Joaquim Soroya um grande pintor mas reparem que ele usou este tipo de imagens mas não copiou e não projetou olhem para a pintura final reparem que a posição dos corpos é totalmente distinta daqueles dois homens que estão a andar em cima dos peixes estão a ver o Soroya baseou-se em fotografias que ele tirou de pescadores a puxar o atum mas depois reinventou completamente a imagem quando pintou esta pintura monumental que está em Nova Iorque e que está dentro do centro hispânico portanto como Soroya não pôde pintar à vista porque estava em Nova Iorque dentro de um edifício a fazer pinturas gigantescas não é? para esse edifício utilizou referências fotográficas mas volto a repetir ele mudou tudo ele mudou a posição dos corpos mudou o tipo de luz e as cores não tem nada a ver é um artista que sabe desenhar e que sabe pintar vou voltar à imagem interior reparem na posição daqueles dois homens que estão a andar em cima do peixe e na fotografia que serviu de base para o Soroya não tem nada a ver o Soroya alterou deliberadamente as formas porque sabia desenhar sabia pintar sabia alterar não há projeções não há cá coisa nenhuma e temos outro exemplo do Soroya a pintar na praia a partir de modelos a sério e ele construiu um pequenino estúdio que eu acho muito interessante não só para o proteger do vento como também para criar uma sombra o que também ajuda a ver as cores do quadro mais parecidas com aquilo que se parecem quando estão dentro de casa não é? no interior mais pinturas do Soroya cá está o quadro que ele estaria a pintar na imagem anterior e reparem que ele fez alterações muito importantes como o homem na pintura está a usar um casaco muito escuro e depois Soroya alterou e deu-lhe uma camisa clara mas esta é a pintura final portanto feita a partir da realidade não houve cá projeções não houve coisa nenhuma para desenhar aquelas velas cheias de vento e o movimento das vacas é inacreditável isto sim é saber pintar gostava então de concluir com uma última imagem que é um livro que eu eu ficaria muito feliz se pelo menos uma pessoa lesse que se chama Twilight of Painting do Gamal e o Twilight of Painting fala exatamente desta crise desta desta incapacidade de muitos artistas contemporâneos conseguirem exprimir-se visualmente através da pintura o que este livro trata eu vou só falar rapidamente de uma coisa em que eu considero fabuloso eu não estou a ler mesmo mas estou a falar de um pedaço de um texto que vem neste livro ele fala de um fenómeno que eu não conhecia e que já agora vou voltar à câmara para podermos falar diretamente ainda não perdi ninguém vá lá exatamente Filomena não só é vergonhoso como é quase criminoso claro que é em mais nenhuma das outras artes esta doença existia do não saber sequer um artista que não sabe ver é como um músico que não sabe ouvir é como um bailarino que não tem noção do corpo mas isto é um ensino artístico que ainda está em voga em muitas academias de arte é claro que nas grandes capitais de vanguarda já ninguém acredita nessas tretas ou seja em cidades tipo Nova Iorque Londres Berlim está a haver uma autêntica revolução em que as novas gerações estão a aprender a pintar e a pintar a sério em Portugal como estamos assim bastante atrás infelizmente ainda há um certo cinismo inclusive dos pessoais das belas artes pessoas que estudaram belas artes então isso não é arte desenho à vista nem pensar eu recordo-me quando eu estudei nas belas artes eu tive professores foi mais do que um atenção que diziam que a pintura estava morta para eu não pintar eu estava a estudar pintura era o nome do curso os professores alguns não queriam que nós pintássemos estão a entender isto é criminoso então vou-vos ler um pequeno texto que eu escrevi para não esquecer que é falado naquele livro em que vocês sabiam que na Idade Média e um pouco mais tarde no Barroco também houve epidemias de dança isto é incrível está documentado que centenas de pessoas por vezes até milhares começavam a dançar até a exaustão e muitas morriam então vou ler um pequeno texto que escrevi que foi as epidemias de dança da Idade Média em que centenas e milhares de pessoas dançavam até morrer houve oito epidemias entre os séculos sétimo e dezessete houve oito epidemias de dança no ocidente na Europa ora estas epidemias são historicamente relevantes mas nunca contribuíram para a arte da dança estão a perceber onde nós estamos a querer chegar não é? segundo o autor do livro que eu acabei de recomendar muita pintura contemporânea sofre do mesmo mal são imagens emocionalmente carregadas tal e qual como certamente que as pessoas que dançavam convulsivamente até morrer estariam emocionalmente investidas o fenómeno de catexis emocionalmente investidas na dança mas não criaram a arte da dança nem a moldaram na pintura contemporânea aconteceu algo parecido que foi pessoas emocionalmente investidas nas suas pinturas mas que não ligavam nenhuma às componentes visuais que criam uma pintura portanto não confundir o meio com a mensagem não confundir o mapa com o território não é? ou como dizem os portugueses não confundir uma certa coisa com as calças e eu acho que as academias de belas artes andaram a confundir durante muito tempo durante o século XX volto a dizer escolas vanguardistas está a haver uma autêntica revolução entre as gerações mais novas eu queria só concluir que os gregos os gregos tinham imensas competições de pintura realista e que Portugal às vezes ainda é o país do faz-te-conta sim por vezes mas graças ao MNAC isso agora está a acabar então eu queria eu queria agradecer ao MNAC por esta honra e não percam por favor a conferência que vem para a semana mais uma vez sobre o retrato eu não fui bem sobre o retrato não é? porque eu estava a falar dos dispositivos em que a Filomena Soares vai realmente também acrescentar muito à nossa cultura geral e queria deixar-vos então com um último puzzle porque é que eu escrevi o nome Reverboro para definir esta palestra é claro que a razão é porque vocês não sabem o que significa a palavra e isso faz-me sentir intelectualmente muito superior mas piadas à parte Reverboro o espelho de um espelho de outro espelho portanto se nós copiarmos uma cópia de um objeto estamos a fazer uma imagem espelhada de um espelho de outro espelho por um espelho porquê? em primeiro lugar os objetos são apenas um espelho das formas platónicas ideais segundo o Platão portanto a própria realidade já é um espelho que distorce depois se o espelho é copiado através de uma lente e projetado numa tela é uma cópia de uma cópia estão a entender? é cópia de uma cópia e finalmente se pintarmos na tela a cópia do que estamos a ver projetado acabamos com a cópia de uma cópia de uma cópia foi por isso que eu escolhi esse título e gostava de vos deixar então com um pequeno toque de humor não é? porque tudo o que eu disse tudo o que eu disse nada é verdade lembrem-se que o conhecimento humano eu não quero pertencer nem à escola narcísica em que o que eu digo é divino não? certamente que está cheio de erros e de erros que virão à tona nas próximas décadas nos próximos anos se calhar até nos próximos dias não é? basta haver uma escavação arqueológica que encontra um objectozinho e lá se vão montes das minhas teorias não é? e o Rocknei vai se rir aí nesse momento o Rocknei vai se rir mas eu gostava então de concluir com há muitas histórias na Grécia Antiga que falam de um realismo tão extremo na pintura e não havia calentes pelo menos que a gente saiba um realismo tão extremo que enganava a própria natureza um dia eu farei uma aula só sobre isso mas vou só contar-vos em 30 segundos e acabou por exemplo um artista tão bom tão bom que quando pintou um rapaz a transportar um cacho de uvas as uvas pareciam tão reais que os pássaros voavam do céu para bicar as uvas quando o público disse é esse gênio é esse artista já agora Pelínio descreveu estas histórias todas quando quando o público disse as uvas estão inacreditáveis até enganaste os pássaros o artista ficou tão triste e a resposta ficou na história o artista disse se eu tivesse pintado o moço com tanto realismo como pintei as uvas os pássaros nunca se atreveriam a bicar a pintura porque teriam medo do rapaz há uma outra história também em que esse mesmo artista pintou frutas umas frutas lindíssimas era um concurso entre artistas para ver quem era o melhor e o público estava a assistir havia uma cortina que dividia os dois portanto um não podia ver o que o outro estava a fazer então esse artista pintou umas frutas inacreditavelmente belas o outro artista não se sabia o que é que estava a pintar não é então quando terminaram portanto os eluxis e o parrazio quando terminaram os eluxis mostrou as suas frutas mais uma vez vieram os pássaros do céu para bicar as frutas chocavam com a pintura e caíam no chão desmaiados e a seguir voavam para longe fugiam porque eram enganados pela pintura era uma pintura de ilusão tão boa que enganava a natureza não é? então o parrazio fez um discurso inacreditável que eu gosto muito se calhar é o discurso que eu estou a fazer hoje mas ao contrário o parrazio disse Zé Oxis tu és um mestre tão inconsumado tão bom tão superior que eu até tenho vergonha de mostrar a minha obra tu és tão bom que enganas a natureza então o Zé Oxis todo contente o parrazio disse eu tenho muita vergonha de abrir a cortina para mostrar o que eu pintei eu não consigo abrir a cortina então porque tenho vergonha então o Zé Oxis foi para abrir a cortina mas para seu choque e para seu horror apercebeu-se que a cortina era pintada a cortina não era real então a conclusão do público é que um enganava a natureza mas o outro conseguia enganar até o próprio artista que enganava a natureza portanto vamos terminar esta palestra muito obrigado foi extremamente longa e lembrem-se que as grandes academias psicóticas nunca utilizariam as mesmas estratégias das escolas narcísicas não é? ou dos experimentalismos esquizoides tudo é consequência de mães mortas muito obrigado e a nossa cultura que é uma cultura da morte está agora gradualmente a redescobrir a redescobrir alguma da sabedoria antiga que estava praticamente perdida muito obrigado a todos não é? não